Fazer conitrufado para vender tem ajudado muitas pessoas. Em média, pessoas que revendem conitrufado ganham de 2 a 5 mil reais por mês. E se você também quer aproveitar essa oportunidade, assista esse vídeo até o final que eu vou te mostrar 5 passos simples para você montar o seu próprio negócio. E se você quer receber ideias de negócios lucrativos, se inscreva no canal. O mercado de confeitaria está em constante crescimento e isso mostra inúmeras oportunidades para empreender nesse mercado. E é deste cenário que eu vou falar para você. O primeiro passo é definir a localização do seu negócio. Você pode trabalhar em casa com um ponto fixo, trabalhar com delivery, montar um carrinho para vender na rua e fazer para eventos. Você pode fazer um volume de conitrufado para revender. É importante que você tenha a legalidade, abra o MEI para você ter um negócio formalizado e profissional. O segundo passo é você ter uma cartela de conitrufados lucrativos. Aqui eu vou deixar os mais procurados e os mais rentáveis, que são os seguintes. Chocolate, prestígio, leite, ninho, conutella, brigadeiro, paçoca, maracujá, doce de leite e óleo. Esses são os conitrufados mais lucrativos. O terceiro passo é você definir o investimento que você precisa fazer para montar o seu negócio. Começando pelos ingredientes, 500 gramas de chocolate ao leite fracionado, 15 unidades de casquinha, 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de margarina, 6 colheres de sopa de achocolatado em pó, 1 lata de creme de leite, confeitos a gosto, Powerball, M&M ou granulado. O preço de custo da unidade fica em torno de R$ 1,45 e o valor de venda média R$ 5,00. Investimento total de R$ 500 a R$ 1.000, faturamento de R$ 1.200 a R$ 5.000. Valores podem ser alternados de acordo com o volume e o valor unitário do conitrufado que você vai adicionar. O quarto passo é fazer uma divulgação. Utilize as redes sociais a seu favor, Facebook, Instagram, WhatsApp comercial para atendimento personalizado, faça parcerias com lojas, buffet e empresas para revender, utilize um cartão de fidelidade e faça um kit de desconto para os seus clientes, assim você atrai novos clientes e acaba fidelizando. O quinto passo, inúmeras pessoas estão aplicando as receitas lucrativas e estão conseguindo inúmeros resultados. Pessoas iniciantes ao avançado, é uma apostila que as pessoas estão utilizando as receitas mais procuradas. Isso é através de apostilas de cone trufado. Nele você aprende o cone de sonho de valsa, ovo maltine, cone, óleo. São mais de 50 receitas de cones trufados que você aprende. Incluso alguns bônus que você recebe junto dessa apostila, que são os seguintes. Receitas de trufas, receitas de salada de fruta, receitas de pão de mel, receitas de leite condensado e mais um bônus de geladinho gourmet. Tudo isso é incluso. E neste momento, as apostilas se encontram no valor promocional de R$ 47,00, feito no cartão ou no boleto bancário, com 7 dias de garantia. Você tem acesso vitalício e você recebe diretamente no seu e-mail. Para você garantir as apostilas, o site se encontra na descrição desse vídeo. Aproveita que ele está no valor promocional e você consegue aplicar no mesmo dia. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, comente aqui abaixo qual ramo de negócio você gostaria de ver em nosso canal para a gente trazer novas ideias para você ganhar dinheiro. Grande abraço e até a próxima.